No episódio passado tivemos bons resultados pelo Campeonato Brasileiro, 2x1 contra o Coxa, 1x0 contra o Galo e 1x0 contra o Goiás, 3 vitórias seguidas. Porém, na Libertadores a gente praticamente, quer dizer, a gente se despediu, empatamos contra o Deportivo Tátira, mesmo jogando melhor, e agora a gente não tem mais chance de classificação. Muito triste. Porém, Luquinhas tá com 81 de classificação geral e segue metendo o gol e ajudando muito o Criciúma. E hoje continuamos com tudo focado no Brasileirão, já que o Criciúma tá em terceiro com 10 pontos junto com o Botafogo e Flamengo. E família, muito obrigado aí a todo mundo que tá interagindo, tá assistindo a série, a série tá bacana demais pra mim e eu vejo que tá bacana pra vocês, porque vocês têm comentado. Então já deixa o like e se inscreva pra gente chegar a 3 milhões. A gente vai pegar agora o São Paulo, gente, o São Paulo do Luiz Zubeldia, se eu tiver falando o nome dele certo, mas acho que é isso. O Lucas segue com a setinha pra cima e é o ataque titular, tirando o Felipe Viseu, né. O São Paulo tem ali o Ferreirinha, o Lucas Moura, é um time muito qualificado, o Caleri, né, toca pro Caleri que é gol, mas espero que isso não aconteça hoje, tá. Vamos lá. E o Criciúma sai com a bola, família. Já vem marcação, já toca, vamos lá, Criciúma. Estádio sempre lotado, estádio do time, mais conhecido como Criciúma Dortmund. Dortmund, pela gente, né, pela gente. Já vem toca pro Lucas, está impedido. Nossa, uma perna na frente ali, velho. Saiu mal ali a zaga do São Paulo. Viseu. Faz o passe pro Lucas, boa bola. A gente segura e escapa do primeiro. Tenta trazer pra esquerda, chega bem a marcação, chutei o vento depois, né. Saiu mal de novo o São Paulo, o São Paulo tá entregando a bola aqui. Bola pro Lucas, o passe não foi tão bom. Rapaz, a marcação do Bobadilha, mano. Ele colou no Lucas e não deixou o Lucas se livrar. Boa jogada. Vem, Criciúma. Viseu, toca aqui no Candelo, Candelo. Solta. Ai, tendência era impedimento, mano. Ó, Lucas, briga. Tá valendo tudo isso aí. Cara, a zaga do São Paulo tá louca pra entregar, mas o Criciúma não tá aproveitando. A gente gira bem. Opa, driblado ali o Rodriguinho. Falta. Não viu a cor da bola, foi direto na perna do camisa 8. Falta pro Criciúma, vamos fazer a jogada curta. Calma. Ferreirinha não vem em cima da gente, então vamos soltar a bola. Vai tocando o Criciúma, procurando espaço. Volta no Lucas. Vai se mexendo, vai buscando espaço. Sai do impedimento, filho. Isso aí. Vem o cruzamento agora, olha a cabeçada, o golaço. Felipe Viseu fala dele. Essa temporada ele tá brilhando, cara. Essa temporada o Viseu tá jogando muito. Olha o torcedor ali, cara. Tem um torcedor ali travadinho de óculos escuros. A torcida do Tigre faz a festa. Olha isso, mano. A gente segurou a bola. Tava ruim, né? A marcação tava em cima. E aí o nosso ponta aí, não sei se foi o ponta, né? Fez um cruzamento lindo. Não foi o ponta que o Candela é o ponta. Foi o Jonathan. O Jonathan faz um belíssimo cruzamento e o Viseu aparece cabeceando pra baixo. O golaço. A grande questão é como... Boa chegada, cuidado! Se ele tem... Tira daí. Isso. Não brinca não, mano. Vem o Lucas. Vamos soltar a bola de lado. Boa. Vai, vai, que é tua. Vai que é tua. Tô aqui, ó. Tô aqui. Tô aqui do teu lado. Vem lá do outro lado. Viro lá pro Éder. Boa bola. Domina a Éder. O que que o Éder vai aprontar? Ai, Éder. Vem o passe. Bola pro Viseu. Viseu, mano. O Viseu agora tava dormindo. Tava lá. Na banheira. Impedido, eu acho, inclusive. Roubamos a bola, não. A gente vai brigar. A bola fica com São Paulo. Viseu falta do Lucas, acho. Não, falta no Lucas. Falta do Lucas Moura no Lucas. Ó o Lucas. Tem dois na marcação e escapou. Tem lá no meio. Boa bola. Vai girando, Criciúma. Lá. Vai lá, vai lá. Gira, gira. Levou. Toca no Lucas. Vai tentar o chute. O domínio. A bola escapou, cara. A bola escapou no domínio. Boa. Caramba, o cara puxando a gente. Vai, sai. Desgruda. Mais uma finta. Boa jogada. Passando pelo meio ali. Viseu. Aí não perde a bola, mano. O juiz marcou falta pro Criciúma. Calma aí. Falta pro Criciúma. Lá vem. Bola na área, será? Bola direta. Lucas tenta o volei. Que isso. Que isso. Como veio, ele mendou. E se faz, ia ser lindo, mano. Igor Vinícius. Cuidado, mano. São Paulo não fez um ataque no jogo todo, praticamente. Fica com espaço. A gente tenta roubar a bola. Vem cruzamento. É tua. O juiz apita. O Criciúma vence mais uma, confirmando a excelente fase. É isso. Grande vitória. Com a vitória, a gente assume a liderança do Brasileirão. Gente, vocês estão ligados que é isso? A gente pega aqui e lembra que a gente começou no Paissandu com toda dificuldade. O time não sai do meio da tabela. A gente consegue uma subida pra Série A. História com o Paissandu. A gente vem pro Criciúma. O time batalha muito no Brasileirão. Consegue um histórico terceiro lugar. E essa temporada, claro, tem muita coisa pra rolar nessa temporada no Brasileirão. Mas a gente assume a liderança. A gente chega na primeira posição. Cara, isso aqui é demais, velho. Demais mesmo. E, bom, é foco total no Brasileirão. E temos um clássico catarinense. Isso mesmo, cara. O Havaí subiu a divisão na temporada passada. E agora temos Havaí e Criciúma. E aqui é clássico, mano. Então não importa. Eles não estão tão bem no Brasileirão. Estão na 14ª posição. A gente tá em primeiro. Mas clássico é clássico. Tem que entrar com raça. É mais raça que qualquer outra coisa. Você tem que entrar com muita vontade no clássico. E aqui, ó. Ai, Lucas Setinha pra baixo. Bem no clássico, manos. Mas o ataque é o ataque titular do momento. O Felipe Viseu, de fato, ganhou a vaga do Kaiser. E, assim, eu tenho que admitir. O Felipe Viseu, nessa temporada, ele tá muito bem. Temporada passada, o Kaiser era muito melhor. Essa temporada, ele tem rendido. Então, tá tudo bem, tá? Viseu, eu não vou falar mais mal de você. Todo vídeo é isso, cara. Meu Deus. O Havaí, manos, tem de destaque o zagueiro, 71. Ali é o tal do Roberto. E o Pedrinho, ponta direita. E o atacante também, né? O Gabriel ali, atacante, ele tem 77 de classificação geral. E, bom, amigos, eu sei que eu fiz aquele vídeo do novo patrocinador do Luquinhas. E até hoje eu não trouxe o novo patrocinador, tá? É, Nike ganhou. A gente só não mudou chuteira, porque eu tô vendo ainda. Mas vai rolar isso, tá? Acho que nos próximos vídeos a gente vai ter uma resposta aí da nova chuteira do camisa 8. E começa clássico. O Havaí sai com ela, família. Bora, sem dar mole pra Havaí, hein, time? Olha o candelo. Bola no Lucas, vai vir a marcação aqui, a gente gira. Escapa pelo meio, toca no Viseuzinho. Abriu no Éder. Bola no Lucas. Ele traz pra esquerda, bateu no chão. Vai, Viseu! Não, tá impedido, não. Gol! Bora, Viseu! Bora, Viseu! Fala no homem, que volta por cima. Solta o hino que o Criciúma faz. 1 a 0 no Havaí. Boa jogada do Lucas. Sai da marcação. Toca no Viseu. Éder acha o Lucas. A gente chuta firme. O goleiro rebote, dá o rebote, né? Cara, o chute foi no meio, né? Mas a bola foi aquela bola venenosa. Ela vai meio rasteirinha, quicando. Quer ver? Olha lá, a gente ajeita, ó. Ela dá uma quicada, mata o goleiro. E aí o Viseu tava muito bem posicionado. Vem que o Criciúma, Lucas. Já toca lá na ponta pro Éder. Vem o meu Éderzinho. Solta no Lucas. Cara, por que ele não pega a bola, velho? Tipo assim, eu fui na bola. Eu tentei fazer qualquer coisa com a bola. O jogador só olhou de frente ali e não fez nada. Bora, 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 bora. Tô passando pelo meio, Éder. Ah! Tem um Éder lá na ponta. Éder domina. Solta no Lucas. Foi na briga, briguei. Continuou, soltou, chutou todo torto pra fora. Meu Deus do céu. E agora olha o Havaí. Vai, meu goleiro. Sai, meu goleiro. Demorou, não. Foi bem. Gabriel Poveira tava chegando já pra conferir, mano. Andrei. Liberdade no meio. Foi boa a bola, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado, Pedrinho. Cuidado. Aí meu pai voltou pra eles. Tira daí. Sai bem o Criciúma. Viseu. Boa bola. Vai chegar? Chegou. Ele bate. Nossa senhora. Que que é isso? Que canudo. Golaço do Candelo. Que paulado, velho. O contra-ataque foi fatal, mano. Olha o Viseu de novo. Que bola do Viseu. O cara tá jogando muito. O Candelo traz pra esquerda, mas solta um canudo, amigo. Sem chances pro goleiro. Do Havaí. Mas o passe do Viseu foi qualquer coisa. Passe mais 18 total, tá? Para maiores. Para maiores esse passe aí. A gente traz pra esquerda. Dá uma segurada. Protege bem. Isso. Escapou. Tem no meio. Boa jogada. O cara esperando a bola ali. Foi demais, né? Devolvi. Saiu. Saiu. Vem o cruzamento na mão do Igor. Éder. Calma. Tem dois aqui. A gente já solta no Éder. Éder devolve pra ele. Ai, domínio de novo. Não foi bom. Lucas. Aí, Viseu. Soltou bem o Lucas. Já bola lá na frente pro Candelo. Vai enrolando a tabelinha dos dois. Atrapalhei o Candelo. Claudinho. É tudo bem. Bola com o Criciúma ainda. Traz pra esquerda. Escapou. Protege. Bate. Quase gol contra, velho. Boa ia pra fora. Ia muito pra fora. O cara meteu a cabeça quase que fez a bola entrar. Como a gente sai bem aqui, ó. Desse... Zagueirão. Depois, finalização não foi boa. Descanteio para o Criciúma. Tem um cruzamento no meio de todo mundo. Potker. Quem vai, mano? Tô deixando o Potker carregar. Perdeu a bola. E agora o Juiz... Ah, Juiz. Para. É brincadeira. Aí não tem jogo. Vem a cobrança de falta pro Havaí. Tira lá. Tira lá. Vem o Lucas. Roubou bem. Já toca aqui pra... Não sei porque o passe é tão forte. Final de partida. É mais uma do Criciúma. O Criciúma segue muito bem. Vence o Clássico. Olha só a comemoração dos jogadores, mano. E aí... O jogador do Havaí decepcionado. Sexta rodada com a vitória. A gente fica com 16 pontos na frente. Cinco vitórias, um empate, nenhuma derrota até o momento. Porém, ó. Flamengo e Botafogo também não perderam assim como o Palmeiras, tá? Quatro times não perderam no Brasileirão ainda. Olhando aqui o nosso calendário, a gente vai pegar o Bahia. O Bahia tá na 9ª posição. Depois o Sport Recife, ó. A despedida da Libertadores, né? Vai ser triste isso aqui, cara. Vamos ver se a gente tá com a setinha. Boa. A setinha pro lado tá ok, tá? E Kaiser vem titular agora. Bolasier. É, vai ser o trio de ataque reserva. Essa é a real. Tá, o Kaiser virou reserva. Eduardo é reserva. O Bolasier é reserva do Candelo. E o Kaiser também é reserva. Então, trio de ataque aí reserva contra o Bahia. E bom, olhando aqui a artilharia do Brasileirão. Se liga só. O artilheiro é o Paulinho do Galo com 5 gols isolado. O Viseu tá na 5ª posição com 3 gols. E o Lucas tem 2 gols na 11ª posição junto com o Candelo. Eu cresci uma sai com ela. Mas o jogo, olha só, mano. A fase do Tigre é sensacional, né? Eu mostrei pra vocês. E olha a torcida pulando. Torcida do Tigre tá pulando de felicidade. Que campanha além do time ter sido campeão, né? Na Copa do Brasil. Vem o Lucas. Vem o cruzamento na trave. Quase que a gente já começa com tudo aqui, velho. Boa, meu, Latera. Não deixou a bola sair. Mandou uma arrancada linda. Solta no Lucas. A gente consegue ganhar de novo. Cruza atrás. Boa, Lassier quase. E aí escanteia pro Crisilma. Começa o jogo em cima do Bahia. Vem o cruzamento. Vem lá atrás. A gente tenta, tira a zaga. Ah, meu filho. Que bola perigosa você foi perder aí, mano. Escanteia pro Bahia agora, hein? Vem jogada curta. Será que os caras vão aprontar? Aí, chega alguém lá. Ih, rapaz. Não roubou a bola, não. Tamo aqui em cima. Tem que cuidar com o pênalti. Já nem vou chegar muito aqui porque, mano... É falta e pênalti que é um perigo. E os caras vão tocando a bola. O Bahia segue em cima. Tira dali a zaga. Cuidado. Vai. Não, não volta, filho. Tocar atrás, tocar atrás. Agora eu tive que voltar. Falei, mas ali tava complicado. Tem um lançamento muito forte. Olha só que perigo. Lá vem o Luciano Juba. Sai bem. O goleiro salva. O Criciúma, goleirão. O Luciano Juba foi olhando pra bola, mano. Quando ele viu, o goleiro tava em cima. O Lassier toca atrás. Cuidado, não deixa a bola sair. Nossa. Vai o Lucas. Carrega. Tem no meio o Kaiser. Na verdade não é o Kaiser. A gente traz pra esquerda. Consegue levar. Bateu. Passa perto. Quase um bonito gol, velho. Quase, quase, quase. A gente põe uma bola. Deu certo ainda. Tem o Criciúma. Tocou errado. A bola voltou pra gente. Chega com perigo. Passa aqui. Caramba, que zona. A gente briga, ganha. Bola com o Criciúma ainda. Toques rápidos. Será que vem bola na área? Vem o cruzamento. Bola volta pro Lucas. Ele bate. Vai voltar de novo. Ele vai bater. Bateu firme. Gol. Aço. Gol. Ele chama todo mundo. Ele chama. Ele chama. Vamos, vamos, vamos. Vem, 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 vem todo mundo. O Criciúma faz. 1x0. Cara, que sorte, hein. Eu chutei. A bola sobrou pra ele. E aí ele meteu o pé de novo, né. E aí é estrela. Não tem jeito. A bola sobra. Volta pra ele. Olha lá. Ele chuta. Não pegou bem na bola. Ele levanta. E aí solta uma paulada. Sem chance pro goleiro do Bahia. Cara, e olha esse passe do Bolasier. Ele que passou pro Lucas, tá? A gente pegou mal na bola aí. Mas depois, ó. Ele domina. E solta o pé. Cuidado, cuidado. Bahia tá tentando já. O empate. Boa. Vai, vai. A gente segura, toca. Oxi. Deu uma enfiada muito forte na bola, fi. Criciúma faz. O tempo passar vai tocando. Tô tocando consciente. Oxi. Só foi falar, mano. Ai, ai, ai. Tira daí. Não brinca. É isso. 1x0 pro Criciúma. Gol do cara. LC8 faz. Então foi a sétima rodada. LC8 fez o gol. Ajudou o Criciúma. Mas, cara, eu tô olhando aqui. O Flamengo tá ganhando de 4x0, 4x1 o tempo todo, tá? O Flamengo tá na cola. Olha só o sauro de gol do Flamengo. Só pra você ter uma ideia. Eles têm 19 gols marcados. É o melhor ataque da competição disparado. O segundo melhor é o Palmeiras, que tá na sétima posição. E aí, a defesa do Criciúma. O Tenkat sabe armar bem uma defesa, tá? Só tomou um gol. É a melhor defesa junto com o Botafogo. A gente segue na liderança com 19 pontos. E agora a gente vai pegar o Esporte Recife, que tá na 17ª posição. É aquela coisa, gente. O Criciúma tá muito bem. Só que quando a gente pega um time que tá na zona de abaixamento, é melhor não falar nada. Olhando o plano de jogo, então, mano. O Lucas tá cansado. O trio de ataque titular volta pra partida. E vamos lá. Estádio do Esporte lotado. É tenso jogar aqui, né, mano? É difícil jogar no estádio do Esporte. Rapaz, quase que a gente passou ali roubando. Olha a bola na área. Cuidado, essa bola aí meio que vagando assim. É perigoso. Dominou bem. Não! Não! A gente chega roubando. Bola fica com eles de novo, mas o Juizel falta. Caramba, o Esporte vem pra cima. Nossa Senhora! Só torcer. Eu passe um pouco na fogueira. Calma, Criciúma. Calma lá. Calma lá. O time tá meio que... Tá meio que sentindo a pressão do Esporte. Tá bela boa. Tirou três jogadores ali da jogada. A gente tá marcando aqui o meio. Pablo Diego. Cruzou. Bola na área. Perigosa. Tira daí. Um chutado aqui pra não ter perigo. Boa! Deu certo ainda. Quase que emendou um contra-ataque. De novo eles jogando lá pelaquela ponta lá. Tempo todo ali. Tempo todo caindo ali. Vai, fecha, fecha. Fecha, fecha, fecha. Chega pesado mesmo. Dá um apoio ali. Isso! Tô vendo aqui, mas tá marcado aqui. Calma. Calma. Volta de novo no Lucas. Vamos virar esse jogo. Isso. Bota essa bola pra rodar. E vamos pra cima. Passe do lançamento. Pô, chegada. A gente escapa. Toca no Viseu. Viseu gira. Vem. Passe ruim. Passe ruim. E aí o Lucas reclamou, né? Com razão. E tava impedido, inclusive. Saiu mal o goleiro, hein? Pode ser que role um contra-ataque. Vamos soltar aqui. Devolveu. Saiu jogando lá pelo lado direito. Vai levando o Lucas pra ponta. Dá uma olhadinha no Viseu. Veio cruzamento. Viseu quase consegue finalizar. E rasga pra longe. Criciúma começa a jogar agora, hein? Saiu mal, saiu mal, saiu mal. Ele bota na frente. A bola volta pro Lucas. Ele vai bater de esquerda. Não foi na perna boa. O Eder soltou a bola mal, cara. A bola veio na nossa cintura, né? Ele tentou passar pro Viseu, mas ele passou mal. E aí a bola foi na nossa cintura. Tentamos chutar, né? Foi pra perna ruim. Má pena. Vem o Lucas carregando. Boa. Trauco. Toca no Lucas. Escapamos do... Opa! O quê, meu juiz? Que isso, cara? Ó o Viseu, domina. Toca. Eder fez a finta. Toca no Lucas. A gente tá com liberdade. Bateu de direita! Gol! Gol! Cresceu! Vai! Ele solta um foguete. E aí a nossa jogada, né? Essa bola aqui na entrada da área, quando sobra pra gente, quando chega um passe açucarado como esse, geralmente os goleiros adversários correm muito risco de tomar gol. E não foi diferente contra o goleiro do esporte. Jogadaça do Éder. Ele domina, ele dá uma olhadinha e solta o pé. O goleiro ainda encosta nela, mas não teve jeito. E agora cai a água aqui no estádio do esporte. Jogando muito. Foi lá no fundo o Candelo. Foi bem, cara. Foi bem o Candelo agora. A grande questão é como... Ai, ai, ai. Que isso? Que perigo essa bola aí. Se ele tem... É... Instinto pra isso, né? Pra sair pro jogo com qualidade, pra poder incomodar. Colocou a bola. Eles dois estabelam bem, hein? Claudinho. Claudinho gira o jogo, vira lá pro Éder. Éder ajeita atrás. E agora o Lucas perdeu essa bola aqui, hein? Vem o Viseu. Vai o Viseu. Tem a chance de matar o jogo. Vai o Viseu. Bateu. Caiu. Ele escorregou. O Viseu escorregou e perdeu a chance, cara. Não passou tão bem assim. Vamos tentar pegar essa bola. Já toca no Éder. Éder toca no Lucas. Tem o Viseu agora. Nossa, o toque do Trauco. Foi ruim. Criciúma recupera a bola. Viseu. Toca atrás. Trauco. Lucas gira, segura a bola. Deu um perdido na marcação. Levou. Vai o Pedro Lima. Foi bem agora o Pedro Lima. Foi completamente bem. Eu segurei a bola mesmo, né? Tentando segurar a bola aqui na frente. Já que está no final do jogo. E acaba. É mais uma vitória do Criciúma. Dorte, mano. Que isso, cara. Essa fase está impressionante. E aí o homem sai aplaudido. Oitava rodada, então. Vamos dar uma espiradinha no Flamengo. O Flamengo tomou de três. E o Botafogo perdeu. Com isso, o Criciúma se isola. E é o único time que não tem derrotas ainda no Brasileirão. 22 pontos. Nove gols marcados. Tomou um só. Que campanha sólida do Criciúma. Bom, agora é o seguinte, tá? É despedida aqui da Libertadores contra o Boca, velho. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu falei vídeo passado e vou repetir agora. Eu não sei se, se a gente ficar na terceira posição, a gente consegue uma classificação para a Sul-Americana. Eu não sei se está disponível isso aqui nesse mod que eu estou jogando, no Pass. Então a gente vai descobrir. Mas, para a gente descobrir, a gente teria que ficar na frente do Libertador também. Então a vitória ainda segue sendo importante. Agora aquela coisa, também seria interessante descansar o time um pouco, né? Já que a gente está focado total no Brasileirão. E vamos lá, jogando com o terceiro uniforme hoje. Outra coisa é que a gente busca uma vitória, pelo menos, na Libertador. A gente não venceu, gente. Quatro empates e uma derrota. Campanha bem, bem abaixo. Olha só. Já atrás. Perde não, perde não. Estou aqui. Vem, Lucas. Tentei inventar moda também agora, né? E é contra-ataque deles. Medina passou fácil. Vem, Lucas. Na bola, na bola. Na bola, na bola, seu juiz. Isso. Grande desarme. Passa errado. Ai, mano. Ele não pega a bola às vezes. Não tem jeito. Vai, vai, zagueiro. Deixei o cara chutar, não, pô. Agora eles marcaram. Ih, rapaz. O juiz agora marcou a falta. O zagueiro fez a falta ali no briasco. Foi seco. E aí vocês sabem, né? É um pênalti. Isso aqui é um pênalti. Lá vem Medina. Boa na barreira. Sobrou para eles. Fabra. Um liberdade. Olha o pênalti. Estamos aqui de novo. Correndo atrás dos caras. Cruzamento. Tira. Viseu. Tocou no Lucas. Já abriu no candelo. Olha o Viseu. Tem uma chance impressionante o Viseu. Pode bater. Vai, Viseu. Perdeu o ângulo. Soltou no Lucas. Vem o Lucas. Bateu. Para fazer o dele. Sempre importante marcar gols. Mesmo não valendo praticamente nada para o Criciúma. Fala do Viseu, hein? O Viseu é aquela coisa, né? É 880. Uma hora a gente ama, outra hora a gente odeia. Dessa vez não te amou muito. Boa jogada. Cuidado, tem liberdade para bater. Olha o chute. Salva o goleiro. Salva, tira de lá. Vai. Tira o espaço dele, encurta. Joga para longe. Prendeu belo o drible. Deu uma engengada linda ali para cima. Meu Deus. Ai, não faz falta aí, mano. Olha a falta que vai ter o Boca. É mais uma chance de ouro para eles. É mais uma chance de ouro. Vem o Medina na batida. Eu apertei o botão para pular. Ninguém pulou na barreira. O Medina fez o gol. Cara, inacreditável. Inacreditável. Inacreditável, né? Inacreditável esse jogo que toda falta é gol aí. Mano, os três da barreira saíram da barreira. Não entendi por quê. Bola para o Lucas correr aqui. Ele já toca e toca bem. Viseu. Girou bem. Passe perigoso. Ia tentar escapar no meio de dois. Está valendo ainda. Bola com o Criciúma. Vem o cruzamento. Vem o Lucas. Vai bater de primeira. Salva o goleiro. A bola não sai. Faz pressão. Faz pressão. O juiz acaba. Aqui o primeiro tempo. Cara, quase um bonito gol. E a de vínculo driblou. Fácil. Fácil golar. Gente, a gente vai embora da Libertadores. Com nenhuma vitória. O que é isso? Gol do Boca. O que a gente está jogando bem no Brasil. Copa do Brasil Brasileirão. Na Libertadores o time não está sabendo jogar, cara. Olha o ad vínculo. Foi sozinho depois do drible. Vamos lá. Vamos tentar o empate. Mandou para o fundo do gol. Já toca aqui. Cabe mais gol no jogo. Ele traz para a esquerda. Já solta aqui de novo. Criciúma tabelando. Thiago Santos. Thiago Santos. Vem cruzamento. Vai o Lucas. Vai tentar. Não conseguiu chegar. Foi um pouco forte. Lá vem eles de novo. Lá vem o Boca. Ad vínculo sozinho, cara. Boa. Cara, olha isso, mano. Meu Deus do céu, time. Os caras desaprendem a jogar na Libertadores, velho. Viseu. Protege. Briga. Lucas. Dá uma olhadinha para o Viseu. Bolão. Para o Viseu empatar o jogo. Bateu para fora. É, não dá, cara. Não dá. Libertadores não está incorporada no Criciúma nessa temporada. Não tem jeito. A gente pode jogar mais 50 jogos se a gente perder ou empatar todos. Acaba a partida. Acaba a participação do Criciúma. 2x1 para o Boca. A gente vai embora da Libertadores chateados. Não conseguimos vencer um jogo. É, rapaziada. Que isso, hein. Que campanha para ser esquecida aqui. 4 jogos. 4 empates. 2 derrotas. A gente se despede aí com saldo de menos 2. E o Libertadores ainda ganhou o seu jogo. Mesmo assim, ele ficou na terceira posição. No grupo 1, o Palmeiras também foi eliminado, tá? Universidade de Chile e Rosário Central passaram. Então, dois BRs já eliminados. No grupo 2, o Santos também foi eliminado. Alianza Lima e Nacional passaram. No grupo 3, aqui, Colo Colo, Defensa e Justiça. No grupo 4, o Internacional até o momento aqui foi o único brasileiro que a gente viu que passou de fase. E o Instituto Córdoba também passou. O detalhe é que o Inter passou em segundo. Então, cara, os brasileiros muito mal na Libertadores. O grupo do Criciúma, aqui, o Boca e o Deportivo Tátira avançaram. No grupo 6, Olímpia e LDU. No grupo 7, aqui, Flamengo forte, tá? Com nenhuma derrota. Passa em primeiro. E News Old Boys também. E o Corinthians também passou aqui em segundo no seu grupo, tá? River Plate em primeiro. E o Lucas fala que deixamos a nossa marca, né? É, não sei se deixaram a marca não, né? Foi muito mal na Libertadores. Então, rapaziada, só três times brasileiros passaram de fase, tá? O Flamengo, melhor campanha aí. Vai enfrentar o News. O Corinthians vai enfrentar o Colo Colo fora de casa, no primeiro jogo. E o Inter, Universidade de Chile, fora de casa. Não esquece, apaga a Libertadores. Essa temporada foi triste, foi péssimo. Mas vamos focar no que a gente tá bem, tá? Brasileirão. A gente vai pegar o Grêmio. Time que a gente eliminou. Quer dizer, time que a gente foi campeão em cima, né? Na Copa do Brasil. Então, é esse jogo aqui que a gente tem que focar os jogos do Brasileirão. Na verdade, a gente tem que ficar ligado pra gente continuar nessa campanha aqui. Muito boa. Ai, o Lucas tá bem abaixo, hein? Tá cansado, tá com setinha pra baixo. Vamos lá. E vamos lá, hein? Bora pra cima do Grêmio. Bola já pro Lucas na velocidade. Tô molhando pra área. Ele vem pra dentro. Natan foi bem, cara. Escapamos bem. Toca atrás. O Grêmio tá fechadinho, né? Olha o domínio errado. Deu certo. Trauco. Boa bola pro Lucas. A gente consegue invadir a área. Vem o cruzamento pro baixo. Tira mal. A gente briga. Solta o pé, mano. Juro que eu não queria chutar. Foi automático. Eu não queria, mas o meu dedinho foi ali no quadrado pra chutar, velho. Boa bola. Vai passar ali, ó. Tocou na frente pro Kaiser. Kaiser domina. Ah, era pro outro lado, Kaiser. Pra proteger a bola. Ó o Candelo. Bota no Lucas. Tem um Kaiser passando no meio. Boa, boa, boa. Ai, Kaiser. Vai, cara. Confia, mano. O passe era no Kaiser. Ele não foi. Daí o outro atacante foi. Mas ele tava impedido. Desceu a bota a bola no chão já no segundo tempo. Lucas dominou mal. A gente tá... Vai, vai, vai. Desiste, não. Desiste, não. Ai, 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 velho. A gente tá cansado com a setinha meio pra baixo, né? Então, assim... Isso atrapalha demais. Vai na base do lançamento. Bola viva. Toca bonito. Domínio errado do ponte. Ele acha aqui o Candelo. Foi falta no Candelo. Segue o jogo. Foi falta, foi falta. Ó o Lucas. Já toca no meio. Candelo. Tocou no Kaiser. Não deu. Ai, Trauco. Era sua, cara. Lucas substituído, né? Bom. Já imaginava isso. Porque ele tá realmente cansado, né? E olha essa câmera aqui da hora, cara. Que câmera legal, velho. É, e o Grêmio conseguiu segurar o Criciúma. O Criciúma empata, né? Depois de uma sequência excelente de vitórias aqui no Brasileirão. E com esse empate, a gente já vê o Flamengo chegando pertinho com 20 pontos. O Galo chega na terceira posição e o Botafogo ali na quarta. Z4 por enquanto. Esporte Recife, Goiás, Havaí e Vasco, mano. Ó o Vasco de novo querendo ir pra Série B. Tivemos convocação da seleção e sim. O Lucas está dentro, tá convocado. Deixa eu dar uma olhadinha no calendário. Vão ser dois amistosos, tá? Contra Portugal e Croácia. E depois é a convocação oficial pra Copa do Mundo. Então, cara, dá vida nesses jogos pela seleção pra gente ir pra Copa do Mundo, que seria incrível. E nesse episódio aqui, a gente termina por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o likezinho e amanhã voltamos com As Aventuras de El Bigodon.